Deixa só te explicar Temos que conversar Se entende bem ou mal Aqui não é quem tem razão Vamos falar com curação Deixa de falar mal Na briga não põe mais sal Vamos evitar só Chore você já sabe Teu caso é com ganas Tudo tava tão bom Até você estrangar Não tua culpa ninguém Mas a culpa não é em mim Teu caso é com ganas Você gosta de pra lá Isso é cultural Prolonga a discussão não é normal Infinito o brilho do menstrual Pra não te ofender Você é especial Mama me deixa ver Ai papa me deixa ver Se vou Você fica Se vou Você fica Mama me deixa ver Ai papa me deixa ver Se vou Você fica Se vou Você fica Deu caso é com ganas Zambia Deu caso é com ganas Zambia Deixa só te explicar Temos que conversar Se entender bem ou mal Aqui não é quem tem razão Vamos falar com curação Deixa de falar mal Na briga não põe mais sal Vamos evitar só Chore você já sabe Teu caso é com ganas Zambia Tudo tava tão bom Até você estrangar Não tua culpa ninguém Mas a culpa não é em mim Teu caso é com ganas Zambia Você gosta de falar Isso é cultural Prolonga discussão Não é normal Infinito brilho do menstrual Pra não te ofender Você é especial Mama me deixa ver Ai papa me deixa ver Se vo Yo cambié com ganas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Quem sabe